Meio dia Catarina de volta e agora olha só, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem um automóvel, costuma circular com ele no dia a dia? Então fique atento porque o preço do combustível vai aumentar de novo aqui em Santa Catarina. O preço do combustível vem sofrendo aumentos recorrentes. Em alguns postos de Florianópolis, o preço da gasolina está por volta de R$ 5,49. E esse valor vai aumentar de novo. Esse aumento vai acontecer por causa do reajuste no ICMS, o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços. O ICMS é um tributo estadual que atinge produtos de diferentes tipos, como por exemplo o combustível. O valor desse imposto é adicionado ao preço do produto. O cálculo do ICMS é feito de acordo com a média do preço do combustível nos postos. O aumento no preço final da gasolina deve ser de R$ 0,08 a R$ 0,10. Esse reajuste tem relação com o aumento do preço do combustível na refinaria. A respeito do novo aumento da pauta do ICMS, tanto na gasolina, no tízio, no álcool e no GNV, o governo do estado de Santa Catarina aumentou a pauta da gasolina de R$ 4,45 para R$ 4,77. E esse impacto ao consumidor final, isso vai depender de cada custo. O governo segurou os três últimos aumentos no aumento da pauta, mas nesse último aumento que teve agora na Petrobras na semana passada, o governo resolveu aumentar as suas pautas. E para o consumidor, andar de carro já está ficando caro demais. Está sendo difícil, a gente vai ter que arrumar outras alternativas, e aí junta essas possibilidades de novas alternativas com atraso no trabalho e tudo mais. Então, a gente usa o carro com conforto, mas esse conforto eu acho que vai ter que começar a ficar de lado, infelizmente. Esse é o oitavo aumento no preço do combustível em Santa Catarina. Seis aumentos da Petrobras e dois reajustes no ICMS. É, está pesando mesmo no bolso do consumidor, né? E olha só, motoristas de várias cidades do Brasil estão realizando uma manifestação nesta quarta-feira contra as tarifas que são repassadas pelas empresas de aplicativos de transporte particular. Na grande Florianópolis, a mobilização começou com cerca de 500 veículos, mas segundo os organizadores do movimento, no final da manhã o número já estava em torno de mil. A concentração inicial aconteceu em diferentes pontos da região. Biguaçu, São José, Beira Mar, Norte da Ilha e Sul da Ilha. Depois, os veículos seguiram para a sede de uma das empresas de aplicativos na região continental. Segundo os motoristas, há quatro anos eles trabalham com as mesmas tarifas repassadas pelas empresas, que são de 82 centavos por quilômetro rodado e 12 centavos por minuto percorrido. Os manifestantes alegam que com a disparada no preço da gasolina e aumento no GNV, a margem de lucro ficou ainda menor. Além do reajuste nas tarifas, os motoristas pedem a isenção do ICMS durante o período da pandemia. A manifestação seguiu para a frente da Casa do Governador. E a Justiça Federal bloqueou 15 milhões de reais em recursos da Casam. A medida visa garantir a execução das ações de recuperação ambiental na Lagoa da Conceição após o desastre ocorrido em janeiro deste ano. A decisão é de sexta-feira, dia 12 de março, mas só foi divulgada nesta segunda-feira. A Justiça Federal acolheu o pedido feito pelo Ministério Público Federal e determinou, além do bloqueio dos recursos, que a Casam, o Instituto do Meio Ambiente, o IMA e a Florã vistoriam e adotem medidas para garantir a segurança da Lagoa de Tratamento, além de fiscalizar a eficiência da estação de tratamento de esgoto da Lagoa da Conceição. Tudo isso deve ser comprovado em até cinco dias. Outra medida determina que a Prefeitura de Florianópolis suspenda todos os alvarás de construção deferidos na Lagoa e ainda não iniciados, e também suspenda a concessão de novos alvarás. Se você acha difícil manter o alto astral, a mente boa, diante de tudo o que nós estamos vivendo com essa pandemia, eu quero pedir para que você pare agora o que você está fazendo e que foque a sua atenção aqui. Eu vou, inclusive, voltar a falar com a Karen Fabiane, porque Karen, eu fiquei sabendo que tem gente que está driblando essas dificuldades com uma energia incrível lá em cima, e eu quero saber mais dessa história, eu quero que você conte para a gente, é claro. Ana, eu vou te falar que ela é simplesmente encantadora. Ela é não só um super exemplo de superação, como também um exemplo de que depende mais da gente do que o que acontece ao redor da gente, manter uma energia positiva, um alto astral, pensamentos bons. Vamos lá, dona Dalvina, conhecida como estrela. Ela tem 91 anos, mãe de 11 filhos, passou por perdas muito difíceis nos últimos quatro anos, perdeu três filhos, dois por câncer, um por Covid-19 em julho do ano passado, mas mesmo assim, mesmo diante da saudade, ela consegue driblar essas dificuldades e se manter positiva, e mantendo as pessoas ao redor dela positivas também, porque ela é blogueirinha, ela tem um perfil no Facebook lá que ela está sempre movimentando. Então, eu falei, poxa, vamos conhecer o segredo da dona Dalvina? Ô, Estrela, conta para a gente qual que é o teu segredo. Boa tarde. Boa tarde. Olha, primeiro quero agradecer a minha presença aqui, falando com você, e vou te dizer um negócio. O meu segredo, eu estou sempre de bem com a vida. Eu vivo muito bem. Vou fazer 92 anos já em agosto. Estou muito feliz da minha vida, porque eu tenho saúde. Tenho a minha mente muito sã. Não tenho raiva de ninguém, gosto de todo mundo e gosto especialmente de mim, da minha família. Sou muito bem tratada pela minha filha, meu genro, meus netos. Escrevo todos os dias, faço tricô para dar para um asilo, com os gorros de tricô. Tudo dá para um asilo agora quando vem o inverno. Então, desse modo, eu ocupo o meu dia. É um dia bastante ocupado, pelo que eu estou vendo. Inclusive, eu já fiquei sabendo que nessa época de pandemia, que com todas as dificuldades, muita gente está com dificuldade para dormir. Por aí, insônia não existe na Estrela. Graças a Deus, eu não tenho insônia. Eu durmo muito bem. Me deito oito horas, oito e meia, e durmo até oito e meia da manhã, muitas vezes. Durmo, é claro que acordo durante a noite. Mas duas, três vezes, uma vez. Tem noite que eu me acordo só duas vezes. Mas eu durmo muito bem, e isso me faz um bem danado. Inclusive, eu sei que uma das suas grandes ocupações aí é a leitura. Ela é apaixonada por leitura, né, dona Estrela? E vocês sabem que 25 anos atrás, ela fundou a Academia de Letras de Biguassu, e já pensando em coisas que são bastante atuais. Conta um pouquinho para a gente dessa história. Exato, fundei uma Academia de Letras há 25 anos atrás. Convidei duas amigas, vieram aqui em Biguassu almoçar comigo. Até era um peixe sopado, comida assim de trivial. Aquele almoço muito bom. E eu estava com aquilo em mente, fundar a Academia de Letras de Biguassu. Nosso objetivo é resgatar valores, como já disse, da comunidade. E tem muita gente que sabe escrever e fica calado, não diz nada, tem vergonha. Então, eu fiz isso. Eu falei que é a Leira Encantadora, não falei, Ana? Então, vou fazer o seguinte, para finalizar, Estrela, deixa uma mensagem aí para todo mundo que está assistindo. Uma mensagem de conscientização diante de tudo que a gente está vivendo. A gente quer te ouvir. O negócio é levantar a cabeça, seguir em frente, respeite-se, como eu já falei há pouco tempo, e respeite os outros. Não saiam de casa, não façam aglomerações. Usem máscara, lavem as mãos tantas vezes quantas for necessário, quantas você puder. Use e abuse do bom senso. Não faça, não se entregue para que a doença venha até você. manda rezar muito. Eu rezo todos os dias, faço três causários por dia, em favor e benefício das pessoas que estão doentes. Então, se todo mundo tivesse respeito por si e pelos demais, a doença não teria tanta chance de entrar. Eu estou simplesmente encantada com a senhora, dona Estrela. Fico torcendo para que tudo isso passe logo, para que a gente possa te conhecer pessoalmente. porque, por enquanto, foi só de forma habitual, mas já foi incrível. Um beijo, obrigada por nos ensinar tudo isso, que realmente foi uma grande lição de vida. E a gente encerra a nossa participação por aqui, tá? Aninha, beijo para ti, beijo para a dona Estrela, beijo para todo mundo, amanhã está de volta. Karen, muito obrigada. Olha, muito obrigada pela sua participação. E é sempre bom, né? A gente ter exemplos como esse, exemplos de boa energia, de um bom sentimento, contagia todo mundo, eu tenho certeza. Muito obrigada pela sua companhia hoje no Meio Dia, Catarina. Amanhã a gente está de volta, hein? Tchau, tchau.